Aí ó, outra suzão aqui ó, ó a vara, ó a vara, cadê o bicho, cadê o bicho, vai, pula, pula, olha lá pisando, ó, olha, pula, 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 aqui ó, levando-lhe, moleque, levando-lhe, pula, pula, ah não, volta mais, volta mais, volta mais, bonito né? Bonito, olha aí ó, segura, 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 segura. Esse é bonito né Galoche? Esse aqui é bom, olha aí ó, olha, ó, 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 levando-lhe, olha bichão. Olha, 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 opa, vamos tucunaré, ele quer te dar um banho, Galochei, ele tá bravo, olha, 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 olha só, olha essa criança, uou, vai, pode me molhar, pode me molhar, bichinho, cadê vai de casa, tira-se, ah, tocou pra engolir a risca, a risca é perversa, olha, moleque, é um bonito ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, nossa suzão, Eai, eai, a morena cana? Ae, ae, uu, oú, uu 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 you, mano, olha aqui ó, o moleque aqui ó, o uu, ocho dão, uu uu, ocho dão, uu,Say, ah, eh, i, 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 i ja, i, 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 i i, 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 i. Caralho, pesado pra cacete, olha só o balizo, caralho velho, olha o tamanho do bebê, esse é grande, oh lindo, moleque doido, valeu